Pessoal, 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 a toda hora a internet cai, mas a gente fica trocando de pedaços. Estamos aqui do lado de baixo agora, aqui no Rei Pelé. Hoje é dia 2, dia de finado, tá jogando aqui, escolinha aqui do Rei Pelé. Tem alguns papais aqui, né, que vêm trazer os filhos pra jogar, que é isso aí, galera. Então tá jogando lá, aqui de baixo, tá o filho do Ademir. O menino falou pra mim, chama Persilho, não sei se o nome dele é esse mesmo, que ele tava com brincadeira. E aqui tá aí, galera. O cara tá, vem ver os filhos jogar, traz um refrigerantinho, cervejinha, é isso aí. E bate lá de boa e de cá tá o Nilcinho, entendeu? Só pra colocar no YouTube aí, galera. Vai ter muitas partes aí, viu? Só o pessoal. Isso, bateu lá, bateu na mão, ó. Pênalti. É, aqui o menino lá e ali. Vamos lá, é um pênalti aqui agora, galera. Vê quem é que vai bater. Esperando ali, ó. Vamos lá, quem vai bater. Realmente saiu, ficou mais fácil. Vamos lá, um pênalti a favor aqui lá de baixo. Vamos ver quem vai bater aquele pênalti lá. Atenção. É gol. É, quem bateu foi o Persilho. Gol do jogador Mirim Persilho, que eu acho que é filho do meu amigo Ademir. É, eu acho que foi ele que bateu, né, canhotinha. Eu acho que é ele de longe, não tô andando pra ver. Se não for, vocês me desculpem, tá, galera? A gente não sabe o nome do jogador quase todo, esse que aqui é menino. Entendeu? Então tá aí. Agora vamos passar pro outro campo aqui de cima. Então é um campo pequeno, é grande, então as pessoas têm de assistir pra ver. Aqui é só. Ok? Vamos pra cima aqui agora. Esse aqui já é o segundo tempo. Esse aqui já é outra turminha, tá, galera? Que a turminha acabou de jogar ali, ó. Sentou. E agora vem isso aqui agora. E aqui estão os pais aqui dos meninos. Tá aí o professor aqui, o professor Daniel. Tocou pro Michael. E o Michael chutou pra fora. Benamil e 77. Telefone 3431-8285. Paranaíba, Alto Latas e Escapamentos. Direção Baixote.